show de bola meu povo beleza pessoas bom dia aqui para nós mais um dia começando aqui teto ficou pronto como vocês viram aí no vídeo anterior e agora a gente vai começar a montar os móveis eu havia feito já os cortes os negócios tudo prontinho só que agora vou ter que diminuir mais um pouquinho as curvaturas lá porque eu coloquei agora o teto e eu achei que ia dar para cortar o teto mas cortar ele assim para encaixar as madeiras no meio dele que ia ficar top mas não vai dar não vai o teto é muito ruim de mexer ali ó se eu começar a mexer nele vai cair tudo aquilo ali eu acho e é um teto bem chato gente colocar colocar então quem fala para você que PVC para colocar na Kombi é fácil cara mas não é tão difícil assim também não a gente não conseguiu mas a gente que é leico conseguiu mas ele é muito frágil ele é muito frágil então para cortar até que não é difícil mas só como ele é frágil ele a parte de dentro dele o problema a gente for cortar lá eu vou ter que cortar aqui assim ó para poder encaixar a madeira aqui entendeu e o problema é o melhor é os cantos o meio tranquilo mas os cantos os cantos a dica que a gente dá você cola duas partes encaixa as duas ao mesmo tempo você cola essa parte aqui na outra tem uma outra aqui ó certo na hora de você for por lá ó seja em caixa no local tem caixa uma na outra passa cola branca pode passar uma cola branca entendeu e nós usamos também aquela dupla face em gel para colocar para fixar melhor porque quando você vai colocar os cantos não adianta você colocar um por um você tem que colocar os dois passar cola branca e ainda colocar passa cola porque lá ele vai fazer assim ó quando ele faz assim ele mantém colado aqui ó entendeu ele enverga os dois show de bola mas o assunto agora é móveis então partiu para os móveis vão montar e aí galera cortei essas travessinhas aqui ó que elas vão travar as duas peças aqui ó e mais ou menos assim ó para poder travar e ficar mais travadinho essas peças vou fazer duas travas uma embaixo e ela fica bem travada depois vai o armário de cima vai travar nela também e ela vai travada na cozinha então não tem como isso cair né e começar a furar agora tá galera os armários suspensos aqueles ali de trás já consegui colocar aquelas travinha igual vocês viram e agora cortei essas partinhas tive que cortar um pouquinho mais que depois que pois o teto teve que cortar mais dá uma olhada ali ó aquela parte já tá feita só pregar essa aqui parafusar na verdade que eu vou colocar tudo parafusado ali entendeu é cruel é a pena lá pra não dou a hora é preciso é ver que é Tá pronto o armarinho, galera Só alegoria Aí, galera Todos os suportezinhos colocados O bicho tá firme E esse aqui pronto também Música Aí, meu povo Só alegoria Tá montado Show de bola Partezinha ali Agora é a hora de Colocar no lugar Colocar no negócio Ai, eu tô tão ansiosa Pra colocar esses bancos Vamos lá, galera Vamos ver o que que dá Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Levanta mais aqui Que aqui tá pegando Aqui embaixo Cuidado Cuidado embaixo Cuidado aqui do lado Show de bola, hein, galera Mano, eu fiz um armário Ficou fodástico Aí eu ia pôr as portinhas Mas as portinhas também é ruim, galera Ficou meio esquisitona elas ali E como ele tem uma diferença De lado e tal A guide achou melhor A gente colocar cortininha aqui, ó A gente vai pôr cortininha Tem essas bases aqui, ó Que vai segurar as coisas aqui dentro Então Só alegoria Tá feito o meu armário Só vou parafusar Meter dois parafusos aqui agora Que é pra travar aqui na cozinha, ó Travar tudo Pra não sair mais nada do lugar Show de bola, galera Tá pronto o nosso armário Só alegoria Encaixadinho Armário suspenso Pronto Show de bola Top, top, top Agora partiu para o resto das coisas Que eu nem sei o que é Mas Tem mais coisa, né, amorzinho? É Falta muita coisa Falta colocar o cruz ali Falta fazer a tampa do baú Colar aquela pia direitinho Vamos que vamos Mas tá quase pronta Bom dia, povo Buenos dias, muchachos O armário ficou pronto Agora a guide vai fazer um Artesanato nele Já coloquei aqui, ó Já encapei uma parte da madeira Tá vendo? A prateleira E agora eu tô encapando por dentro E aqui eu tirei todas as coisinhas daqui já de dentro, ó Aí eu vou fazer uma porta pra isso aqui agora, ó Pra esse baú aqui, ó A madeira já tá aqui Já tô medindo pra cortar Vou deixar esse buraco que a madeira tem, ó Esse é um pedaço de madeira que eu achei na rua também Eu vou ver se vai dar certo Se ela vai aguentar o peso ali Porque ali vai ficar tipo de um Bauzinho, né Pra sentar também Mas aqui, ó Vai ficar o buraquinho Pra poder puxar De repente Ventilar lá dentro Aqui o nosso baúzão grandão A cama pronta E só alegorir Vamos deixar a guide trabalhar Vamos ver se deu certo, né galera Parece Aqui ficou pronto Deixa eu ver Espera aí Nossa, tá muito apertando É, ficou só um beralzinho aqui pegando Mas a medida deu É Tampa colocada com sucesso Se precisar sentar Dá pra sentar tranquilo Check Agora tamo de boa Doído, hein Mas tá pronto Bom dia, galera Mais um dia aqui na construção da Sidoca Beleza A guide foi ali No banheiro A gente acordou agora há pouco Desmontou tudo Já dormimos dentro da Sidoca Ela tá top Agora eu desmontei aqui o baú, ó Tirei tudo lá de dentro Que a gente vai limpar Colar um ZVA lá dentro Pra Pra poder não fazer muito barulho Aqui, ó A pia a gente já terminou Conseguimos montar ela certinho Tá funcionando de boa agora, ó Tá tudo feitinho aqui Tá vendo, ó Colocamos aqui dentro Um reservatório Tá vendo Tem um reservatório de água O baú já forramos Deu uma boa adiantada aí Acabei não gravando Essas outras partezinhas pequenas Ali No vidro A guide tá tentando colar Aqueles baratinhos ali Tamo partindo pra reta final Ah, fiz as portas lá de trás, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui as portinhas Já ficou pronta De cima também Show de bola Só alegoria Agora hoje O que a gente vai fazer Colar o Hoje o que a gente vai fazer Vamos colar o piso vinílico Que é esse aqui Que já tá separado aqui, ó A gente vai colar ele aqui Eu ia tirar o baú Pra colar uniforme Colar em todos os lugares Pra não ficar criando Orelha e tal Mas O baú já tá no lugar Já tá fixo Vou ter que soltar prego Ali Então Aqui vai dar pra dar uma encaixada Ali pra ele não pegar a orelha Entendeu? Ele vai conseguir encaixar Aqui por baixo Vai encaixar ali por baixo Também E vai encaixar aqui no painel Show de bola E aqui, ó Eu coloquei esse suporte aqui Que aqui vai um baú Beleza? Vou mostrar pra vocês Vai um baúzinho aqui Assim, ó Que ele vai Comportar as coisas do sabonete Que a gente vai colocar Entendeu? Depois de colar o vinílico A gente vai pôr ele aqui Show de bola É mais um baúzinho E a cama vem por cima dele E não vai atrapalhar em nada E aqui sobra um espaço ainda A gente ia fazer uma torre aqui Pra colocar o botijão de gás aqui E o Mas daí vai ficar muito E o fogão aqui em cima Mas vai ficar muito apertado, galera Muito, muito, muito Não é, Gaide? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Então a gente prefere desse jeito Melhor espaço Do que aquele monte de coisa amontoada Né? E dentro do nosso armarinho Que a Gaide já colou uns negocinhos nele aqui, ó Olha como ficou top Então dentro do armarinho aqui, ó O fogão vai caber aqui dentro A gente não vai usar aquele fogãozinho nosso De duas bocas A gente comprou um fogão Baratinho lá pela Shopee De alta pressão De alta pressão Com chapa e tudo mais Acho que foi cem reais Então é ele que a gente vai utilizar E aí E aí Obrigado.